Às vezes a gente pede para Deus mudar todo mundo que está ao nosso redor. Mudar o marido, mudar o filho, mudar o encarregado, mudar até o cachorro. Mas não reconhecemos que o erro pode estar em nós. Quando falamos demais, quando agimos segundo a nossa vontade, quando somos impacientes com o marido, com o filho, com as pessoas. Ah, mas quando você olha para você, reconhece que o erro está em você e permite Deus agir, Deus te tratar, Deus começa a mudar, ou melhor, Deus começa a te moldar. Aí quando você for moldada, você vai começar a perceber que o erro não estava no marido. Era você que era impaciente, era você que não sabia esperar o tempo certo, era você que reclamava de tudo, era você que via defeito em todos. Mas aí quando você se deixa ser tratada por Deus, Deus começa a te lapidar aqui, lapidar ali, aí você começa a ver Deus trabalhando na sua vida de uma maneira tão gloriosa, que você vai olhar e dizer, ainda bem que Deus me convenceu. Quem te convence? O Espírito de Deus. Ainda bem que Deus me convenceu que o erro estava em mim e eu resolvi mudar. Porque aí você vai começar a enxergar a vida de outra forma, seu marido de outro jeito, seu filho de outro jeito e vai entender. Que bom que eu mudei. E aí Que bom que eu mudei. Que bom que eu mudei. Que bom que eu mudei. Vamos lá.